Com a vitória em casa, o Pinheiro chegou aos 11 pontos em 7 rodadas e garantiu a terceira posição na fase classificatória do Campeonato Maranhense. Com isso, o time garantiu sua participação na segunda fase do Campeonato Maranhense. O Pinheiro enfrentou o São José de Ribamar, que se classificou com a sexta melhor campanha da competição. O duelo de ida foi realizado no estádio Niosinho Santos, em São Luís. No primeiro tempo, o PAC entrou determinado, com grandes oportunidades de gols, o que aconteceu logo aos 17 minutos do primeiro tempo, depois de uma bela jogada construída por Márcio Diogo. A bola bate na trave e volta para o jogador pinheirense deixar com açúcar para Peterson abrir o placar. PAC 1x0. Márcio Diogo faz outra jogada espetacular. Ele encontra-se Bito dentro da área que nem espera a bola cair para marcar o segundo gol. PAC 2x0. O time está eufórico, determinado, e Márcio Diogo está impossível. Foi sem dúvidas o protagonista desta partida. Aos 28 minutos, ainda no primeiro tempo, o PAC tem um contra-ataque mortal. Agora, toda a jogada é construída pelo bairro da Matriz. Márcio Diogo, e esquerdinha de direita, amplia o placar e fecha o caixão do Peixe Pedra. PAC 3x0. Segundo tempo rolando e tudo já está definido. O PAC agora só administra o resultado. O São José tem poucas oportunidades. Nada que possa assustar o búfalo da baixada. O árbitro trila o apito e a partida encerra com o placar de 3x0 para o Pinheiro. Uma vantagem boa, mas nós não podemos nos debaçar em cima disso. A gente sabe que estamos no lado oposto. Uma boa equipe, um adversário que vem brigando, passando, atravessando dificuldades. A gente sabe disso, vem se superando. Então, a gente tem que ir para casa com os pezinhos no chão, porque ainda não tem nada definido. Temos que fazer novamente um grande jogo, com uma grande atitude como tivemos aqui hoje, para que nós possamos realmente alcançar o nosso objetivo, que é passar a semifinal. Demos um passo importante, fizemos um grande placar, mas isso nos define o jogo. Ainda não está definido, são dois jogos. Esperamos que no próximo jogo a gente tenha que entrar o máximo de concentração possível para que a gente possa sair com a classificação. Desde o princípio, a gente pôs um ritmo muito forte. A gente sabia que se a gente abrisse o placar, forçava a equipe deles jogar para frente. E a gente conseguiu, em umas três ou quatro transições, ampliar o placar. Eu acho que o mais importante é que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era sair na frente. Mas a gente sabe que não tem nada a ganho. É um jogo de 180 minutos. A gente sabe que a gente tem o mando de campo em casa, mas sabe que o jogo vai ser difícil. Mais difícil do que esse ainda. E a gente tem que estar concentrado para a gente matar essa eliminatória, para se Deus quiser classificar para a semifinal. Agora, é se preparar para o jogo da volta, nesta quinta-feira, às três e meia da tarde, no estádio Costa Rodrigues, aqui em Pinheiro. Quem passar desse confronto, enfrenta o Sampaio Correia, que já aguarda vencedor nas semifinais. Esse importante resultado, nós vamos fazer agora o jogo de volta em casa. Nós fizemos um bom placar aqui, contra uma boa equipe, apesar que desfigurada já no segundo tempo. Mas foi o nosso objetivo, vir aqui e levar a vitória. Eu acho que o placar foi muito justo, pelo que o PAG fez no primeiro tempo. E agora é aguardar o Peixe-Pedra em Pinheiro, quinta-feira. A gente tem uma possibilidade muito grande de chegar a semifinal do Campeonato Maranhense. Agora só depende da gente, o jogo de volta. É como já te disse, nós fizemos o nosso dever, que foi ganhar o jogo fora de casa. E as expectativas são das melhores. Agora, com todo o apoio que a gente vem recebendo, agradecer os nossos patrocinadores, um abraço especial ao prefeito Luciano, que vem dando todas as condições do PAG, chegar e estar onde está nesse momento. E agradecer a nossa torcida que está acompanhando pela TV FMF, pela rádio, aquele pessoal que está dando o maior apoio, mesmo de longe, mesmo fora dos estádios. Nós que vem abraçando a nossa equipe. O jogo de ida entre PAG e São José de Ribamar aconteceu aqui no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. O PAG conseguiu consagrar mais uma vitória com placar de 3 a 0. E o jogo de volta vai acontecer lá na cidade de Pinheiro, no estádio Costa Rodrigues, enfrentando o mesmo time. A expectativa é uma das maiores para que o resultado também seja o mesmo. E nesse jogo daqui de hoje, em São Luís, o Márcio Diogo foi quem foi o protagonista desses três gols. A seleção de Pinheiro tem tudo para conquistar o campeonato maranhense. A gente já diz isso com bastante empolgação. O futebol apresentado aqui pelo conjunto no primeiro tempo foi um time que realmente jogou muita bola, a começar pelo Márcio Diogo, que tem se destacado à frente do time do PAG, pela sua experiência, da forma que ele realmente bate na bola com muita categoria. Então, São José de Ribamar precisava da vitória, partiu para cima e acabou levando prejuízo. Volta agora, próxima quinta-feira, isso para jogar lá no estádio Costa Rodrigues, onde o time do PAG, mais uma vez, com certeza vai fazer o seu dever de casa. O time do PAG tem a vantagem, inclusive, de dois empates. Com essa vitória larga aqui, a vantagem aumenta muito mais. Então, nós, pinheirenses, nos sentimos felizes em ver que é um investimento que está dando certo. Nós, como membros da imprensa, já criticamos? Sim, criticamos, porque o que nós precisamos é que o time do PAG, por ter um grande investimento do prefeito Luciano Gené, a gente espera que o time realmente jogue no futebol.